E vem Elinho, domina o time do Bragantino, adiantou a bola, vai pra linha de fundo, pé direito, bateu cruzado, desvio, entrou, bateu, é gol! Gol, 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 gol! GOL! Gol, Bragantino! Errou a onda da puta, era o alvo e negro em azul. Numa arrancada fortíssima pela direita, Elinho, levou pra linha de fundo, agora passou no meio da pequena área e Krigor, lá do outro lado, chegou desviando e jogou a bola no fundo do gol da Macaca. Krigor, camisa número 19, abre o placar do jogo em Bragança Paulista. 1 para o Red Bull Bragantino, 0 para Macaca e o detalhe do gol é seu Antônio Lupin. Que liberdade que teve o Elinho pelo lado direito, foi carregando a bola, deixou o Felipe Albuquerque e o Rorrenato na saudade. Fez o cruzamento, a bola ainda chegou a pegar nos pés do Pedrinho, camisa número 33, e foi em direção ao Krigor, que sem marcação mandou pro fundo da rede. Krigor marca o primeiro gol dele no Campeonato Paulista, o primeiro no Nabi Abichedi, 1 a 0, Bragantino na frente.